Boa noite, estamos ao vivo, muito boa noite! Vamos lá, sejam bem-vindos a mais uma live, hoje, quarta-feira, teremos um palco muito legal, muito pedido, onde muitas dúvidas foram criadas. Olá, boa noite, vamos esperar uns minutinhos, só a galerinha entrar. Boa noite, Fran! Boa noite, Júnior! Pra gente começar a nossa conversa hoje, que será sobre preparação de alimentos, né? Nossa live hoje é, você pode não estar emagrecendo, não pelo que você come, assim, como que você come esses alimentos, que é algo que eu vejo hoje muito pouco. Boa noite, boa noite quem tá entrando. Eu vejo, pelo menos, né? Eu sigo muita gente dessas áreas que trabalham com emagrecimento, parece muita coisa de dicas, mas eu vejo muito pouco as pessoas entrarem nesses assuntos de preparação de alimento e é uma virada de chave que não pode ser ignorada e que é um assunto que deve ser abordado e sempre abordado quando a gente fala em emagrecimento, tá? Então, hoje eu vou tirar algumas dúvidas que eu vi que, pelas enquetes da semana, o pessoal ficou bem assustado com as diferenças de algumas dos mesmos alimentos feitos com preparações diferentes, né? Principalmente o pessoal se se espanta demais com a questão de, principalmente ver, né? Suco de laranja, coisas que na cabeça naturalmente as pessoas vão pensar, né? Frutas secas que estão fazendo uma boa, né? Que podem ingerir à vontade, mas que são alimentos que acabam tendo uma quantidade calórica muito alta. Vamos lá? Boa noite! Oi, dona Silvia, Sônia, todo mundo tá entrando, vamos lá, manda pra todo mundo aí essa live, pelo menos três pessoas aí, três mulheres que você quer ver mudar, que você quer ajudar, manda pra elas esta live pra gente conversar, pra aprender mais, pra gente trocar uma ideia, pra você aproveitar, né? Nada é melhor do que um ao vivo pra você tirar suas dúvidas. Vou mandar aqui pra galerinha, pra você realmente tirar suas dúvidas e não cair mais naquelas ciladas de sempre, porque muitas vezes não é, como eu falo, né? Não é a disciplina, você tá lá tentando, lá se esforçando e as coisas não funcionam e você sempre fica naquela de, ai meu Deus, o que eu tô fazendo errado? Por que não funciona comigo essa dieta? Então vamos hoje bater este papo, né? Então estamos entrando, quem for entrando, a gente vai atualizando, vamos começar pra não ficar muito tarde, né? Sejam bem-vindas e vamos lá, bem-vindas e bem-vindos, que o Sônia tá aí, né? Então vamos começar a nossa live. Oi, Leila! Então vamos lá, por que eu falo de preparação, né? A base é a preparação de alimento, mas por que que isso é tão importante? Vamos começar ali com a base rapidinho, né? Quando a gente fala em emagrecer, a gente não pode esquecer do déficit calórico, que é o que? É a contagem de calorias, é estar comendo menos do que a gente gasta, né? Estar gastando mais do que a gente tá ingerindo também. Como que a gente faz isso? Exercício físico, treinamento faz você gastar mais, né? Do que você está ingerindo. Já ajuda muito, mas quando a gente fala em comer menos, comer menos do que você tá ingerindo, normal não significa comer menos quantidade de comida. Todo mundo tem sempre na cabeça a sensação de que vai passar fome, que vai morrer da fome, vai sentir muita fome quando estiver de dieta, quando mudar os hábitos, e não é isso que acontece. Muitas das pessoas, a gente aumenta a quantidade de comida, porque essas pessoas comiam uma quantidade muito pequena de comida, só que comiam em horários errados, comiam alimentos que não agregavam em nada nutricionalmente, derrubavam o seu metabolismo lá embaixo, né? Então, essa parte vocês sabem. E quando a gente fala em déficit calórico, é um cálculo que é feito pra saber, ou ideia, pra gente entender quanto você mais ou menos precisa comer. Normalmente, esse déficit calórico, lógico, isso é uma nutri que vai calcular tudo certinho, mas a gente normalmente consegue ter uma ideia já, só trocando os alimentos, né? Mas, porém, isso normalmente gira, existe o metabolismo basal, que é aquilo que a gente gasta. Então, normalmente a gente gira entre 500 e 600 calorias no nosso déficit calórico, tá? Isso é um ponto importante, é uma informação que você tem que guardar. Normalmente, o nosso déficit calórico, que é o quê? O nosso gasto abaixo, tá aqui o que a gente gasta pra estar vivo, pra estar acordado, vivo o nosso corpo funcionando. E quando a gente entra numa dieta pra emagrecer, porque a gente quer emagrecer, a gente faz o quê? A gente consome menos. E esse consumo não pode ser lá embaixo, porque senão você já sabe, né? Live de metabolismo, se você comer muito pouco, teu metabolismo vai desacelerar, porque ele precisa de pelo menos o mínimo pra ele sobreviver. Então, sempre a gente mais ou menos equilibra entre 500 e 600 calorias. Grava isso que eu tô falando, que vai ficar muito mais fácil pra você entender essa questão aí. Então, de 500 a 600 calorias é o seu déficit calórico. Quando a gente tá falando em uma dieta equilibrada e pensada, né? E aí, as pessoas não sei porque muitas vezes não se atentam. Eu não vejo tanto falar. Eu sei que as muitas, quando a gente faz consulta, tudo falam sobre isso, mas eu ainda vejo muito pouco na internet. E é um assunto que faz toda a diferença. Lembra? Falei, guardem o 500, 600 calorias aí que vocês vão entender. Por quê? Porque pra você bater esse déficit calórico, você acabar extrapolando ele, é muito fácil. Se você não perceber, tá? Aí nós vamos usar um dos pilares que a gente trabalha, né? Que eu trabalho com as alunas nos programas de emagrecimento. Depois eu vou falar pra vocês como funciona o método, tá? Pra emagrecimento, mas um deles que a gente utiliza muito é a tomada de consciência. Boa parte das coisas a gente faz automático, não percebe o que tá fazendo, tá muito acostumado e habituado com velhos hábitos e realmente não para pra se perceber. Então, quando a gente usa a tomada de consciência, tudo começa a ficar mais simples. Por quê? Porque é muito fácil num punhado de doce você bater, você passar da sua quantidade de caloria do seu déficit, esse 500 e 600. Mas muitas vezes em quantidade de alimento, alimento bom, que a gente chama, né? Muitas vezes chamam de alimento limpo, que é o alimento em si, você pode comer a quantidade muito boa. Uma refeição tem 400 calorias. Uma refeição grande, entendeu? De alimento. Só que ao mesmo tempo, esse alimento que tem uma densidade muito baixa calórica, pode se tornar uma bomba calórica com você colocando, adicionando gordura, adicionando caloria que não precisaria nesse alimento. Então, você olha e acha ele inofensivo, como eu coloquei da salada lá. A salada é um ponto, a salada é uma coisa que nem se pesa. Salada em folha, salada crua, é sempre, eu sempre falo, não pesa, não pensa nisso. Salada, come. Eu nunca vi alguém, né? Ah, eu chegar e dizer assim, eu engordei comendo salada. Fruta também, sempre falo, cuidem com as frutas muito calóricas, né? Pra não exagerar na banana, no abacate. Mas, fruta, pode comer. Salada, não se pesa salada, tá? Não se pesa salada, se come o quanto quiser. Só que aí, vem a questão. O que eu falo pra vocês? O azeite, eu sempre uso esse exemplo, né? Quem é aluna já sabe. O óleo, quando a gente fala em azeite, entenda uma coisa. Óleo, gordura, em si, é tudo gordura, tá? Peguem essa frase também, lembra do caderninho. Sempre deixe com o caderninho nas lives pra você pegar todas as dicas. Ser saudável, um alimento ser saudável, ou seja, né? Ele ter propriedade, ter nutrientes que fazem bem pra você, não significa que este alimento, ele não tem uma densidade calórica alta. Ou seja, uma quantidade alta de calorias, ou talvez de gorduras. Então, coloquem isso na cabeça, porque eu escuto muito hoje em dia que as pessoas pegam uma coisa e distorcem. O azeite, se vocês perguntarem, ah, o que é melhor? Azeite, óleo, banha, nananana. Porque eu ouvi que banha é saudável, aí tem gente que fala, não. Nossa, eu escuto muito, é pesante doce. Banha é saudável, aí é aquele poço de gordura. Gordura é gordura, gordura é fonte de gordura de qualquer modo, tá? Então, ou seja, é o mínimo possível. Aí escolher a, aí nós estamos falando em escolher a fonte de gordura que seja mais saudável. Caloria, gente, uma colher de óleo ou de óleo de soja e de azeite de oliva tem praticamente a mesma quantidade calórica. Uma colher de banha também, a colher de banha de tempo até um pouquinho mais. Manteiga também, a gente tem em torno de 100, 120. Todas essas que eu falei, é no mínimo 100 calorias por colher. Colher de sopa ou uma colher. Então, aí você começa a tomar consciência das coisas. Meu Deus, então uma salada lá aqui, um pratão de salada aqui, vai ter 120 calorias. Se eu pesar a mão no meu fio de azeite, eu coloquei 300 calorias a mais na salada. Porque tem muitas saladas que tem, essas de restaurante mesmo, que são de fast food, que tem esses molhos, que às vezes é molho com queijo, molho com não sei o quê. Você chega a pegar uma salada que bate 900 calorias. 900 calorias, você é numa refeição? Meu Deus! Você já tá batendo, quase extrapolando o que você podia comer o dia inteiro, né? Porque é em torno sempre ali de mil e a gente vai trabalhar com 1.200, 1.500 calorias, né? Então, você já extrapolou numa salada. E não é por causa da salada, é por causa do molho. Então, preparação de alimento tem que ser prestada atenção. Você tem que usar o pilar da consciência, da tomada de consciência. Esse do óleo sempre assusta. Então, uma salada que é cento e poucas calorias pode passar pra 400 rapidinho, se você não estiver prestando atenção no que você está fazendo, tomando consciência daquilo. Posso? Ah, então quer dizer que eu não posso usar azeite nenhum na minha salada. Pode, mas de preferência, usa um medidor, usa uma colher como medidor, né? Porque as gorduras são importantes. São importantes sim numa dieta, ela tem que ter poção de gordura. Só que, é aquela coisa, se eu já usei alguma coisa pra fazer a comida, talvez eu não precise colocar na salada. Ou eu vou colocar o minimozinho possível, tá? Esse é um bom exemplo do óleo. Então, questão de qual gordura é mais saudável, use o mínimo possível, tá? Por exemplo, o meu ovo mexido de manhã, eu uso manteiga, né? Mas o quê? É o mínimo. Eu pego uma pontinha da colher, espalho com um pincel. O pincel de silicone é vida, tá? Aquele pincel, eu tenho um pincelzinho de silicone que eu uso pra espalhar. Que existe, né? Existem aqueles sprays de óleo de coco, de azeite. É caríssimo, né? Às vezes eu não tenho dinheiro pra isso. Aí, eu vou lá e comprei no Dreal, ali no Luzão Astral, um pincel de silicone. Que aí eu espalho aquele pouquinho só pra untar a minha frigideira. Ah, Camila, mas é porque é mais saudável? Porque não, porque eu acho mais gostoso. Porque eu acho mais gostoso. Por isso que eu uso banha, é banha, manteiga, no ovo mexido. Porque eu acho que dá, mesmo um pouquinho, ele já dá um cheirinho diferente, né? Ó, é o óleo de coco, é a mesma coisa. Daí as pessoas dizem assim, ah, óleo de coco, banha, é saudável, azeite de oliva. É saudável. Esquece que é saudável, mas tudo tem quantidade. Aí, se você falar pra mim, ah, qual é a diferença? Eu vou usar óleo de coco, eu vou... Sinceramente, você vai usar tão pouco na sua comida, que pra mim não faz diferença nenhuma. Normal, eu acostumei com azeite de oliva, né? E uso a manteiga. Mas é por quê? É porque é gosto pessoal mesmo. Se você dizer assim, ah, Camila, eu tô muito ferrada, eu não tenho dinheiro pra comprar. Só tenho dinheiro pra comprar óleo de soja. Compre óleo de soja, só não compre de canola, porque ele é muito tóxico, tá? Então, se for opcionar por questão de valor, pega o próprio óleo de soja e usa o mínimo possível. Você vai emagrecer igual, tá? Tem que parar de botar na cabeça que vocês têm comprado daquelas coisaradas caras, que falam lá, tá? Se você aceita a fita cheia de óleo de coco e coisarada, que é mó gordo. Ó, é aqui, ó, que a Silvia botou óleo de coco, pode ser bem pouco. Sim, mesma coisa. Fonte de gordura é fonte de gordura. Isso aí. O negócio é reduzir a adição de gordura. Reduzir caloria que você não precisa adicionar na sua comida. É aqui, ó. É, ó, consegui rearrarrar. A Sônia reduziu bastante o óleo. Foi uma das primeiras coisas que a gente, quando eu fiz a análise com ela ali, era uma quantidade muito grande de óleo. E quando ela se deu conta, ela falou, não, eu reduzi. Ela reduziu de quatro litros de óleo, né, Sônia? Quatro garrafas de óleo de soja por mês pra menos de uma. E nem por isso a comida dela ficou ruim, ficou sem gosto. Isso não tem nada a ver. Até economizou dinheiro, né? Ó, na verdade fica bom com uma manteiga. É. Daí você fala, ai, mas você usa manteiga porque é gostoso. Não vai fazer diferença nenhuma. A gordura que eu tô usando é só aquele pouquinho ali. Eu tô adicionando dez calorias porque aí é uma pontinha de... Mas é bem isso, né, Fran? Se não, não... É. Se não, mesmo a frigideira não está adiante, ela gruda um pouco, né? Então eu boto aquele pouquinho só pra... No ovo também. O ovo eu pego o azeite de oliva, pingo ali uma gotinha, duas no meio. Pego o pincelzinho, espalho pra fazer o meu ovinho frito, pra que ele fique gostoso, não grude. E não tenha adição praticamente quase nada de gordura. Entende? Esse é o segredo. Vocês que já são alunas, já sabem. Vocês não valem. Mas é isso mesmo, né, Minas? Pra mim tem que ser sem sal ainda. É, o ovo também já até acostumei sem sal. O ovo mexido, né? É, acostumei também sem sal. Mas também não é um problema, tá? Outra coisa, o sódio também. Não acho que você vai precisar comer comida sem sal nenhum. Não é isso. Só que o que acontece? Quando a gente pega pessoas que a gente vai fazendo, igual eu falo, quando eu vou, eu vou, né, começar com a aluna, eu vou atrás, a gente vai conversar pra gente descobrir tudo que pode estar interferindo. Contagem de caloria, que é o que nós estamos fazendo hoje, é importantíssimo. Se você não estiver em déficit calórico, você não vai emagrecer. Só que essa é uma das variáveis, né? A gente tá falando também de ajustar metabolismo, trocar hábitos que são muito ruins. E há pessoas que não percebem que comem a comida muito salgada, né? Aquele excesso de sal. Então, realmente, aí tem que reeducar esse paladar pra diminuir, tá? Porque senão, você acaba tendo muita retenção, teu corpo não vai desinflamar como a gente quer. Então, não significa que a comida tem que ser sem sal, tá? É o excesso de sódio que você vai encontrar. E onde a gente mais encontra? Na comida, eu duvido que vocês exagerem no sal. Onde a gente encontra os vilões do sal? Falando em sal, que também é um ponto muito importante em preparação de alimento. Nos industrializados. O industrializado não é só o sal, é adicionado o sódio pra conservação. Outro vilão que na preparação de alimentos, esse eu sempre falo pra todas as alunas, pra todas vocês, que eliminem os temperos, aqueles temperos de tablete, de pó, né? Que no ar sazão da vida, elimina esse tipo de coisa da tua vida, tá? Hoje em dia, eu sempre falo, hoje em dia a gente tem tanta opção de coisa. Você vai no produtos naturais, tem tanto desses temperinhos prontos, mix de tempero, desidratado. Tem o do Edu Guedes que eu amo. E tem vários tipos, lemon pepper, papo. E hoje em dia tem uma infinidade, super acessível, que são baratinhos. Você pega um pouquinho de cada um, faz uns potinhos lá. Nossa, e você já dá aquele tchan na comida, já deixa totalmente diferente o sabor das coisas, sem precisar estar adicionando esses temperos industrializados, cheio de sódio e coisarada que não precisa, tá? Ah, ó. Um bando de pança de boas. É, o sal... Ai, gente, isso aí também. O sal do Himalaia é outra coisa. Além do preparação de alimento todo, eu vou falar nas coisas pra vocês economizarem o dinheirinho precioso de vocês. Sal do Himalaia é outra furada. Entendem? É igual... É o mesmo princípio da gordura. Ó, vamos usar a tomada de consciência agora, junto com o conhecimento. Dois pilares que nós trabalhamos nos métodos de emagrecimento, nos programas, que são conhecimento, que é o que eu passo pra vocês aqui, que é a parte técnica, e a tomada de consciência. Pega o raciocínio. Há coisas que são tão pequenas a quantidade que nós usamos, que o nutriente que tem nelas, ele torna insignificante. É a mesma coisa de... Mesmo o princípio da suplementação. Por que suplementar? Porque determinadas... Determinadas substâncias têm tão pouca quantidade que não faz diferença no nosso organismo. Teria que ser uma quantidade muito exorbitante pra gente conseguir naquela concentração que a gente precisa pra fazer alguma diferença no organismo. É o mesmo raciocínio. Sal rosa é a mesma coisa. Não gaste o seu dinheiro com sal rosa do Himalaia. A Leila foi incisiva aqui. Exato. Porque assim, ele tem mais nutriente. Quanto que você usa de sal? Você usa um pouquinho. O nutriente que tem no sal do Himalaia não vai fazer diferença. Os minerais que tem alemães não fazem diferença nenhuma na tua parte nutricional. Bateu na tecla açúcar. Açúcar é açúcar. Açúcar demerara, açúcar cristal, açúcar branco. Ah, tem um pouquinho menos de... O mascavo ainda. E quando eu falo em mascavo, realmente em questão de processo, né? Que é processo químico, é menor. Mas ainda estamos falando de açúcar. Açúcar é a mesma coisa. É o mínimo possível. O mínimo possível. Tá? O mínimo possível. Açúcar e gordura é o mínimo possível. E o sal é bem isso aí. Então, é aquelas coisas que você tem na sua mente que você precisa comprar. Você fala, você tem que ter dieta, tem que comprar óleo de coco, que é um absurdo. Eu tenho que... Eu tenho que comprar sal rosa do Himalaia. E não tem nada a ver isso aí. Vai da questão da quantidade que você tá ingerindo. A quantidade que você tá ingerindo. Tá? Então, preparação de alimento. Como que eu vou fazer, então, Camila? Meu, minha comida não vai ficar ruim? Tempero, igual eu falei. Esses temperos naturais, você pode usar à vontade. Temperos também, né? Cebola, alho. Procure, né? Aí precisa realmente da criatividade. Da criatividade da pessoa. Aí, ó. Xilitol e eritritol são bons. Ele também, ele aí, também entra num negócio assim. Se você tiver pra investir, pra comprar, pra usar as suas coisas, meu, super bom, tá? Açucralose ainda também é legal. Né? O... Meu Deus, esqueci o nome do outro. Alguém me ajuda. É que o xilitol e eritritol, eles são mais, tá? Pra quem não sabe, eles são adoçantes que eles se aproximam mais do sabor. Eles não deixam aquele gosto residual de adoçante. Só que automaticamente eles são um pouquinho mais caros, né? Então, se você não, tipo, não tem condição, não precisa comprar. Mas se você tiver, e também é uma coisa que realmente, né? 100 gramas de xilitol, nossa, dura um monte. A não ser que se você ficar fazendo 500 mil receitas fit lá, que você pegou, que não tem necessidade, tá? Isso mesmo. Mas, Leila, obrigada. Era o estévia que eu tava tentando lembrar, gata. Isso mesmo. O estévia, a sucralose, também são legais de você ter e tem preços muito mais acessíveis, né? Pra você colocar na sua dieta. Eu, particularmente, nem uso, não compro nenhum deles. Mas, na verdade, porque eu não tenho muito paladar pra doce, né? O que que eu faço? Eu sou a pessoa do whey. Tudo eu adoço com whey. O whey, na verdade, eu não uso o adoçante, mas porque o whey tem adoçante. Então, tudo eu adoço com whey. É a minha vida é adoçar as coisas com whey. Porque eu já tô colocando proteína na comida, melhorando meu aporte de proteína e adicionando muito pouca caloria. Porque um scoop de whey tem 30... Uma doce com 3 tem 120. Tem 30, 40... De 30 a 40 calorias no scoop de whey. E eu tô adicionando mais umas 8 gramas de proteína. Então, eu adoço tudo com whey. Tá? Sua louca do adoço com whey. Minha panqueca de banana vai whey, tudo vai whey. Então, eu praticamente não uso adoçante nenhum tipo de açúcar. Mas é tudo questão de analisar e adaptar pro seu... Adaptar pro seu... Pra sua realidade. Pra sua vida. Então, tudo... Você tem que desmistificar da cabeça que você precisa ter... Que você precisa ter dinheiro. Que é caro. Essas coisas de dieta é cara. Essa semana eu ainda ouvi... Eu fui na casa de um casal de amigo. E esse nosso amigo, né? Graças a Deus, tá bem. Tá bem. E tá se cuidando muito agora, né? Então, bem novo. Quarenta e poucos anos. E ele teve um infarto. Quarenta e oito anos. Teve um infarto. Estava sedentário. Estava acima do peso. Ele já vinha até começando a baixar o peso. Mas não deu tempo, como dizem, naquele momento de reverter tudo. Mas graças a Deus, ele tá bem. E agora, assim, tá cuidando muito bem. E aí ele falou, né? Daí ele veio com aquele gatilho. Mesmo fazendo, né? Ele falou, ah, dá trabalho. A gente faz as marmitas, eu e a mulher. No fim, num dia da semana. No sábado, no domingo. Pra semana inteira e tal. É trabalhoso, mas a gente tá... Eu falei, é isso aí. Ninguém falou que é fácil, né? Ninguém falou que é fácil. Falando que não precisa ser um sofrimento. Mas não significa que o caminho é fácil. E aí ele falou, né? Ah, não? Mas meu, né, cara? É caro. Eu falei, não. Porque daí ele brincou. Antes mesmo ele falou, né? Daí ele me perguntou justamente por que ele tava agora com problema no intestino. Porque ele tava com intestinos preso e tal, né? Saindo um pouco, mas eu vou contar essa historinha rapidinho pra vocês. Aí ele falou que ele não tava... Meu Deus! Brincou, né? Antes eu ia no banheiro todo dia quando eu comia o meu maczinho. Agora que eu tô comendo certinho, tô comendo fruto, tô comendo verdura, tô comendo tudo legal, não vou mais no banheiro. Não consigo mais ir no banheiro. O que aconteceu? Aí, lógico, a gente começou a conversar. Daí é a mesma coisa, né? Eu acabo sempre puxando essa questão de já fazer essa anamnese com a pessoa porque é igual o médico, né? Nós trabalhamos meio que como um médico. Você vai puxando, a pessoa vai falando e você vai pegando as informações pra descobrir onde tá o X da questão. E a gordura tá aí em importância. Você não pode zerar totalmente a gordura dos alimentos. Você precisa um pouquinho porque precisa... Também faz parte do trabalho ali. No caso dele, eu identifiquei que ele precisa melhorar ainda mais a hidratação porque quando a gente consome mais fibra, a gente precisa de mais água também, né? Mas aí eu falei aí quando ele chegou, né? Depois dessa conversa toda e ele chegou nessa frase. Ah, né, Carmel? Mas tá caro, né? O cara vai comprar um... Aí ele falou, não lembro que fruta que ele falou lá. Meu Deus, tá 10 reais. Tá 10 reais um melão, não lembro que ele falou lá. Aí eu falei, ah, mas o teu maczinho que era 40. Quanto de fruta e verdura tu não comprava com combozinho, maczinho? Que é 40 reais. Aí a pessoa já... É verdade. É tão hábito da pessoa falar que mesmo a pessoa que já mudou os hábitos dela, né, há algum tempo, ela às vezes ainda vem com esse gatilho de é caro. É caro. É caro. Por quê? Porque ela associa essas coisas. Salmão, óleo de coco, né, alimentos diferenciados, adoçantes e coisaradas assim. E que não é a realidade. Você não precisa disso ali. Você precisa da consciência de não ficar adicionando gorduras e coisas que não precisa. Sem grana, comia ovo quase todo dia. Sequei. Olha aí, ó. Ovo é... Agora o ovo tá meio caro, né, Dai? Agora tá difícil. Agora o ovo tá mais caro. Ó, e esses dias, esses tempos atrás mesmo, eu fiz o cálculo, né? Até eu falei nos stories, ó. Agora está valendo mais a pena financeiramente comer peito de frango pela quantidade de proteína que ele traz. Um quilo de peito de frango tá valendo mais comprar do que uma bandeja de 30 ovos. Viu? E a gente consegue fazer trocas assim. Quando o ovo tá barato, a gente come mais ovo. Não é essa questão do dinheiro. É aquela, ô, saudade do carro do ovo a 10 reais, né? Que saudade do carro do ovo a 10 reais. Quem tem saudade do carro do ovo a 10 reais? Quem lembra dessa época? Dessa época boa? Que eu tava comendo oito ovos pro dia tranquilo. Agora não dá mais. Eu tô fazendo um frango desfiado pra comer de manhã e à tarde, às vezes. De manhã eu ainda comi o ovinho. Ai, mas é isso. É questão de ter consciência do que você vai fazer. E a preparação de alimentos é como eu falei ali. evitar adição. Então, no final das contas, você tem que concentrar e entender isso. Tem a parte do conhecimento que eu tô fazendo pra vocês entender. Gordura é gordura. Açúcar é açúcar. Sal é sal. Eles são tudo farinha no mesmo saco. É tudo ali. A divisão dos alimentos a gente não tem muito. Existem, como nós falamos, as gorduras boas, né? As castanhas, o azeite de oliva, o óleo que tem no abacate, o amendoim. Só que são alimentos que são saudáveis. Lembra aquela frase que eu falei? Guarda essa frase. Ser saudável não significa que esses alimentos não contenham uma quantidade grande de caloria. Então, a gente pode comer? Pode comer. Deve comer? Deve comer. Deve ter gordura na sua alimentação? Sim. Açúcar? Não. Açúcar não necessita ter na sua alimentação. E sal? Também. Sal é um nutriente, é um mineral que o nosso organismo precisa de sódio, tá? Pro funcionamento dos nossos músculos, de várias funções do corpo, o sódio é necessário. Beleza? E aí, esses outros alimentos que eu falei, como eu falei agora, pasta de amendoim, o abacate, o azeite de oliva, as castanhas são fontes de gordura boa. Só que você não pode comer, achar, né, que por ser saudável você pode comer a quantidade que você quiser. Porque é muito simples pra você, como eu falei, estourar. Saudade do carro do ovo, é, né? Olha aí, você estourar a sua quantidade calórica, né? Esse seu déficit calórico lá. Porque, como vocês viram, é simples eu passar de um pro outro, né? De cento e poucas calorias pra quatrocentos e quinhentos. E outro cuidado é, além de adicionar gordura que não precisa, sódio que não precisa, aí como é que eu vou fazer? Coloca pouquinho, eu ensino, tá? Até agora, nessa nova turma, quem entrar nessa nova turma do Magra e Sarada, vai ter, é, vídeo aula, eu vou montar aulas, tá? Pra mostrando, assim, como dar ideia pra vocês, porque precisa muito da criatividade. Eu sei que tem pessoas que não tem tanta base de culinária, de entender de culinária mesmo. Então, você precisa, é melhor que você veja ali. Então, eu vou fazer aulas fazendo ali com vocês pra mostrar, né? Como eu faço arroz, eu coloco só um fiozinho de óleo pra fritar o alho, porque não precisa fazer tudo sem gosto. Tira isso da cabeça, né? Tira isso da cabeça. Ah, como que faz pra fazer daí um bife acebolado? Até já, esse já tem até vídeo ali, quando eu faço o frango, né? O frango pra ficar, peito de frango pra não ficar seco e horroroso. Então, também tem vídeo lá pra você ver como que faz isso sem precisar colocar mais, que você pode fazer isso com água, né? Tira o frango lá, coloca a cebola, joga um pouquinho de água ou um pouquinho de shoyu junto, né? Dá um saborzinho, só tem cuidado aí no sal com o shoyu, né? O shoyu também tem que ter cuidado no sódio. Então, é um uso moderado, mas em água, deixa aquela cebola ir fritando e pronto, você consegue o mesmo resultado, vai ficar tão gostoso quanto e você não vai perder no sabor. Você não vai perder nada no sabor, só que você vai tá um frango que vai tá embebido em óleo, que você vai, que você teria lá cento e poucas calorias em cem gramas de peito de frango, você vai ter trezentos, quatrocentos. Aí, você pega aquele déficit seu calórico lá de quinhentas, seiscentas, tu mata ele assim, ó, sem perceber. Aí, você não emagrece, não tem resultado, porque você não parou pra ter esse, esse start, essa consciência. Primeiro, porque você não sabia, você não tinha o conhecimento, pilar do método, e você não tinha a tomada de consciência ainda. E aí, você não faz mais as coisas no automático. Fala, pra que que eu vou pensar? Outra coisa que é interessante, a troca de alguns alimentos que aí valem a pena, tem vídeo também aqui, falando sobre a troca. Ah, tem coisa que não vale a pena, já expliquei pra vocês sobre diet, light, tem coisa que não, que às vezes eles tiram, o diet, normalmente ele não vale a pena, porque é tirado o açúcar, mas é adicionado gordura pra você ter a mesma textura, porque não é um alimento que foi pensado para uma pessoa que quer emagrecer, que quer estar em déficit calórico, mas sim pensado pra uma pessoa que tem problema diabético, que é diabética, é uma pessoa que tem problema com restrição, uma dieta com restrição de açúcar. É a mesma coisa, né, nós temos aqui a Leila, os produtos, por exemplo, as farinhas sem glúten, não significa que uma farinha sem glúten ela tenha menos caloria que uma farinha de trigo normal, tá, porque o que que aconteceu? É um alimento que foi feito para alguém, para alguma pessoa que tem alguma dieta com restrição ao glúten. Entende? Raciocínio. Não, não confundam essa linha tênua em mais saudável com menos caloria. Pão integral não tem menos caloria que pão branco. Tem muitos pães integrais que tem até mais calorias, porque tem alguns que eles são, que vai castanha, né, que vai um monte de coisa. Então, tem alguns que tem, além disso, ainda tem esses industrializados que tem uma porrada e meio de conservante, né, que a gente tá falando também de algo que não faz bem, que eu não consigo desassociar, eu sei que tem muita gente que aí, né, que trabalha com emagrecimento e bate palma pra coca zero. Eu não vou ser essa pessoa e nunca vou conseguir desencilhar isso, porque eu não ensino só a pessoa a emagrecer. Eu ensino a pessoa a ter um estilo de vida mais saudável também. Eu não consigo desassociar a minha saúde, a saúde das minhas alunas com só emagrecer. Se eu pensar em coca zero, eu não tô adicionando caloria. Então, no emagrecimento não vai atrapalhar. Mas na minha saúde, sim. Não tem como eu desvencilhar isso ali, que isso ali vai desingular o pH do sangue e coisa errada. Gosto pra ser num momento irritada já. Isso é verdade. Não consigo indicar. Se a pessoa dizer ah, eu gosto muito de vez em quando posso tomar, vou dizer sim, de vez em quando sim, ainda não vai morrer, mas evite ao máximo. Né? É, porque assim, ó, eu não sei, pra mim vai contra a diretriz, porque a minha formação é saúde, educação física é saúde. Eu sei que as pessoas entram querendo emagrecer. É o que todo mundo quer. Emagrecer é se sentir bem, né? Conseguir conquistar o físico, o corpo de volta, que sempre sonhou, justamente, né? E aí isso vai trazendo uma estima, né? Na pessoa, vai trazendo com que ela se sinta bem, com que ela se goste mais, com que ela se ame mais e com que ela se cuide mais. E eu não tenho como desassociar a saúde. Dizer pra mim, ah, não, a Coca Zero vai fazer mal, né? Vai fazer mal. Se tomar de vez em quando, a vez no mês lá, uma vez a cada 15 dias, até se quiser uma vez na semana, mas eu não posso, não tenho como desassociar isso, de desassociar emagrecimento e saúde, né? Como diz, cada pessoa, cada um, né, ensina aquilo que acha certo. Isso vai contra a minha diretriz como pessoa, é bem isso, né? É uma questão de saúde também. Eu não posso falar só em emagrecer e não colocar saúde junto. Igual eu falei, esses outros que nós falamos é coisas que realmente não vai interferir na tua saúde. Porque como a gente falou, se você trocar o açúcar branco por açúcar demerara, você vai estar comendo açúcar. Se você estiver comendo a mesma quantidade, não vai fazer diferença nenhuma pra sua saúde. Você vai continuar tendo pico de insulina, né, de glicose, insulina aumentada, seu metabolismo ruim e você com chance de ser um pré-diabético. Então não é isso que vai fazer diferença. E agora, vamos entrar no papo também, pra vocês entenderem essa parte aí, tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aí nessa questão, quer perguntar mais sobre mais algum alimento, vai colocando aqui. Não, aproveita, pode mandar que eu vou respondendo, tá? De mais algum alimento que eu esqueci, que também tem essas questões aí do pessoal. Ou endeusar, ou fazer essas trocas malucas, achar que tá muito bom. Ah, eu vou terminar o dos light, né? Que eu falei ali dos diets. Os lights, tem muitos que valem a pena, por quê? Porque a gente tá. Conseguindo consumir o mesmo alimento ainda, com menos caloria. Quando eu consigo diminuir a caloria e eu não perco nada com isso, é vantagem. Por que não? É questão, se eu diminuo caloria e gordura, bom pra mim. Por que que eu coloquei ali os exemplos? Por exemplo, o leite. Se você vai consumir leite, então pega. Ah, o leite de caixa é uma porcaria. Aí também, eu já te aconselho, tome o mínimo possível de leite de caixa. Daí não é nem só por causa da lactose, é pelo tanto de conservante que tem nesse leite de caixa. Mas assim, eu também, eu, querendo ou não ser mais prático, a gente acaba tomando leite de caixa aqui. Mas eu tomo muito pouco. É um pouquinho só no café. Às vezes, que eu uso no whey, mas normalmente, eu boto metade de gelo, metade de leite. E aí, questão, entre o integral e o semi-desnatado, que o desnatado, se você quiser tomar, tome. Mas aí, sinceramente, eu prefiro água, porque é muito ruim. Alguém toma leite desnatado aqui, eu vou dar os parabéns. Porque isso é muito ruim. Eu acho horroroso. Então, o que eu faço? Eu troco o integral pelo semi-desnatado. Porque aí, eu já diminuo a quantidade de gordura bastante e ainda não é tão ruim. E outro alimento, que eu sempre falo aqui também, requeijão. O requeijão light, normalmente, ele tem 40, 40, na média de 40, 40 e poucos por cento, menos caloria e menos gordura também. O iogurte. Então, esses derivados, vale muito a pena você trocar. Porque aí, você tá fazendo trocas onde você se beneficia. Porque aí, né, não tem a questão de você tá, por exemplo, mudando o alimento ou algo assim. Não. É só um alimento que eles tiram um pouco mais a quantidade de gordura. Então, o iogurte sempre busca os zeros, os naturais e assim por diante, pra que você não fique agregando calorias desnecessárias ao seu dia. Isso vai fazer muita diferença na hora de acelerar o seu metabolismo, acelerar o seu déficit calórico e a sua perda de peso, tá? Metabolismo nem planta. Metabolismo realmente é o que você ingere pra dentro, né? A qualidade dos alimentos que você coloca que vão te ajudar a desinflamar o seu corpo e melhorar. O resto é ruim. É? Só que daí, por exemplo, quando a gente fala em emagrecimento, por isso que eu falo o leite em si não é assim uma coisa boa, né? Só que realmente a gordura do leite é onde fica a questão dos nutrientes e na verdade é a questão de que sim, se for pra gente absorver o cálcio, a gente precisa da gordura, né? Enquanto a gente tira a gordura, a gente não absorve o cálcio. Mas é aquela coisa também, o cálcio do leite não é um cálcio que ele é que ele é fácil de absorver pelo nosso corpo, né? Porque o leite da vaca não foi feito pra nós, foi feito pra vaca, né? A gente toma de mitin. Então assim, aquela coisa também, se você consegue tirar a lactose ou procurar também os produtos zero lactose, melhor ainda. Se você não não tira da sua alimentação, é diminuir o máximo possível, não extrapolar não exagerar no seu dia a dia essa questão, né? Da lactose. Mas a troca, pelo menos, falando em trocas, você pelo menos já consegue estar diminuindo a questão das calorias, tá? Que é o principal hoje. mas bem colocado também. Eu também queria tirar, só que eu acabo dependendo muito da lactose pra algumas fontes de proteína, né? Como o whey, como outras coisas também. Aí eu acabo ainda utilizando o whey. Mas assim, é um requeijão, é um pinguinho de leite só no café de manhã. Então, é uma coisa assim que dá pra dar uma maneirada sem você precisar tirar tudo e cortar os puxos. Tá? Então tem que ter sempre um meio tentar encaixar conforme é a sua vida, a sua rotina, né? Eu sei que eu queria tirar também, mas os derivados às vezes eles são práticos, né? Mas essas trocas de leite, aí elas são vantajosas no questão emagrecimento, tá? A gente não está agregando calorias e também não está piorando o alimento por isso. Ok? E o que eu queria também pontuar aqui falando em déficit calórico usando novamente a questão dos nossos pilares, né? Conhecimento, que é o que você tem aqui e o que eu não sei também, já sabe, né? Eu não sei tudo, mas o que eu não sei se vocês precisarem perguntar e eu não souber eu vou dizer pra vocês não sei, mas vou pesquisar pra vocês, tá? Outro gatilho que eu botei meus tópicos aqui é a questão de quem come fora. A gente novamente precisa utilizar da consciência e racionalizar. Se aí fora que não fica nas escopinhas que, ah, não, mas eu vou pegar um pedacinho de lasanha que vai ser o meu carboidrato do dia. E aí, pronto, aí eu pego salada e carne e tá tudo certo. Não caia nessa cilada, Bino. Dica pra quem vai comer fora, quem almoça fora. Por isso que se você tiver a opção se você pega a marmita e tiver a opção de pegar a fit, é melhor por quê? Aí você pensa, pô, mas eu posso pegar a marmita com arroz, feijão, carne e salada em outro lugar. Também pode. Só que a fit, justamente, eles já pensam no que eles estão colocando no alimento. Eles já pensam o que eles estão colocando junto naquela marmita. Eles já fazem aquela comida com o mínimo de adição possível de gordura. Essa é a diferença. Então, se você puder sempre, de preferência, optar por lugares que façam uma comida já pensada em mais saudável e que tem um tempero, porque às vezes eu sei que é difícil achar uma marmita fit, que eu não sei porque às vezes as pessoas acham que a marmita fit não precisa ter gozo de nada, o que não tem nada a ver. Nada a ver. Mas às vezes, mas hoje em dia já tem bastante variedade, já tem algumas bem boas. Mas se você vai em restaurante, ok, não tem problema. Vamos no restaurante. Primeira coisa, sempre olhe primeiro, tá? Não é feio, você vai pagar a sua comida, isso não é feio. Se você, alguém fala assim, olha que nojentinha, tá olhando tudo primeiro o que tem pra comer, olhe mesmo, é você que vai pagar a sua comida. Ora, se você engordar, é você que vai engordar e os outros vão olhar pra dizer, olha lá, engordou. Também, minha que todo dia fica comendo batata frita, então, bota-se os outros. Vai lá, olha todo primeiro o buffet e pensa novamente. Ah, eu posso, eu vou dividir minha refeição, um carboidrato, uma proteína, a minha salada que eu não preciso pensar e pedir e legumes. Ok. Ah, a minha, meu carbo pode ser qualquer um. Eu vou pegar o macarrão, você olha aquele macarrão, olha o macarrão, ah, esse macarrão é ali, óleo. Deve ser melhor. Às vezes, o de molho de tomate vai ter menos gordura do que o alho e óleo, porque depende da quantidade de óleo que eles colocaram. Então, olha a comida, olha lá mesmo, fala assim, não, esse macarrão tá cheio de óleo. Não é uma boa troca. Hoje eu vou no arroz e feijão. Ah, o arroz temperado, pô, esse arroz tava com cara de que tá meio oleoso, você consegue ver na comida, né? Tá meio oleoso, pô, vou pegar o arroz, o outro arroz normal aqui e o feijão. Pô, tem uma, ah, purê de batata, vou comer purê de batata normalmente adicionado bastante gordura pra fazer, né? Então, ou vai manteiga ou pior ainda, vai mais nos restaurantes eles não gastam manteiga, a gente chama a parte eles fazem com margarina, que é outra bucha pra tua saúde. E aí, ou seja, o purê de batata, ele vai ter bastante gordura. Você consegue fazer um purê na sua casa? Consegue. Com requeijão light, você faz um purê mais de boa pra você em casa. Só que no restaurante, não, eles não vão pensar nisso. Então, aí você tem que ter o conhecimento para ali, né? Você vai adquirir esse conhecimento aqui comigo e aí lá na hora você vai pensar, purê de batata, como que faz? Pô, é feita a base de manteiga, margarina, ou eles botam creme de leite, então, pô, eu vou lá na batata, tá, pô, tem uma batata cozida lá, só temperadinha, eu vou na batata, então, no meu carbo hoje. Vou no macarrão, pô, esse macarrão de molho tomada dá pra ver que é mais molho, que não tá gorduroso esse molho. Vou pegar o macarrão, então, hoje. Vou no tradicional, né? Arroz e feijão, eu gosto do arroz e feijão, é feijoada. Feijoada, só não conta como arroz e feijão. Arroz e feijão é ótimo, é um carboidrato muito bom pra você juntar, só que, às vezes, você olha, e é feijão de feijoada, já vai ter uma adição muito grande de gordura. então, essas coisas, é de se analisar, porque você pode ter um almoço que vai bater 400 calorias, e você pode ter um almoço que você acha que você tá arrasando, e ele tá batendo 900 calorias. Então, isso é importante, sim. Além do comer saudável, é ter a consciência do que você está fazendo, e fazer as melhores escolhas. Isso você aprende, e aprende comigo nos cursos. Tudo o que você precisa saber, bem detalhado. É, feijoada low carb. Existe, é, isso aí também foi uma dúvida, me mandaram assim, ah, Camila, que eu fiz uma feijoada, né, lá com o Ju, até pra comemorar que ele fez, até falei, não teria contado com uma refeição livre, se eu não tivesse comido um paito de um pratão, bem mais do que eu precisava, né, mas é uma feijoada que dá pra sim levar numa quantidade legal, é tudo conforme você faz. Aqueles dias, o que que eu fiz? Peguei um que, não era beco, eu quis dizer beco, mas ele não tinha nada de gordura, era só, eu acho que era aquele beco de pernil, e eles tiraram a gordura, ficou quase a gordura, não tinha nada, tinha só uma pelezinha e carne, carne bem sequinha, então peguei aquele, peguei pé, um pezinho de porco também, não tem tanta gordura, porque ele é base, até pesquisei antes de fazer, tá vendo? Porque ele é mais cartilagem e pele, então ele dá sabor, ele dá uma encorpada, mas é através da cartilagem, ainda tem um colágenozinho pra gente, então foi o que eu usei, e usei a orelha de porco também, não usei uma quantidade enorme de coisa, a linguiça era lá do sítio, que eu sei que aí é linguiça frita de carne pura, porque aquela linguiça lá não solta uma gordura, né? É carne, carne pura, então botei umas rodelinhas ali, e eu sei que foi, é uma feijoada, onde eu controlei a adição de gordura, não é uma coisa, não tinha tolcinho, não tinha um monte de banha, coisa, foi uma feijoada, mas de forma controlada, mesmo sendo uma refeição livre, não foi uma refeição livre, pé na jaca total, tá entendendo? É isso, é equilibrar, é igual você fazer um hambúrguer em casa, aí você fala assim, ah, vou fazer uma refeição livre, o que que eu vou escolher? Uma furada que eu sei que muita gente faz, porque eu já fiz isso, antigamente, que eu achava, pô, vou comer porcaria, mas eu vou pensar, vou comer a porcaria melhor, aí eu estava assim, pô, frango frito, gente, eu pegava daí, vou pegar proteína, né cara, pegar peito de, um balde de peito de frango frito, gente, é a pior opção que você pode escolher, é né, uma feijoadinha, tudo de bom, né, e isso, de pó é ao pé, é uma opção que eu vi que, é uma opção que não tem muita adição de gordura, não tem muita quantidade de gordura, porque ele é pele osso, de cartilagem, não é gordura, é só a pele do porco sequinha, eu estava olhando, é bem, a cada 100 gramas é, acho que 9 ou 12% de gordura, então ainda é uma porcentagem de gordura bem aceitável, se a gente for pegar, por exemplo, a costelinha que tem 20, 20, a costelinha de porco, se não me engano, ela tem 24 ou 27 gramas de gordura, a cada 100 gramas, então tipo, cara, é mais que o dobro, então eu consigo diminuir mais na metade da quantidade de gordura, do que de uma feijoada tradicional, que eu vou pegar em algum lugar, né, então do frango frito lá que eu falei, gente, a quantidade, é a pior opção que você pode ter, porque o frango frito, aquela, aquela casca em volta e tudo, ele absorve uma quantidade de gordura que vocês não tem noção, ah, mas é sequinho, não, não tem, é uma das piores opções, então tipo assim, pensa no que, pô, vou pegar um x, muito melhor pegar um x salada, mesmo que às vezes você pegar um x que a carne ainda é uma carne gordurosa, tipo costela, e o, é um blend de carne gorduroso, o melhor é você fazer em casa, pode fazer um hambúrguer em casa, você consegue fazer um hamburgão, da hora em casa, que vai girar em quatrocentos, quinhentas calorias, entende? Enquanto você pode pegar um, vamos falar lá do maczinho do amigo, um combozinho do maczinho, que dá mil e poucas calorias, então também a questão é escolha, tudo cabe, não adianta, você não precisa deixar de comer, só que a chave pra isso, é a preparação dos alimentos, a chave pra isso é preparação, e pergunto pro Júnior, ficou ruim a feijoada My Light, amor? Ficou ruim? Não ficou, né? Bastante alho no feijão, bastante tempero, bastante temperinho verde também coloquei, ficou ruim? Ficou ruim nada, comendo até mais do que devia, então é isso, e quem come fora tem que ter essa mesma, essa mesma pegada de pensar, olhar primeiro, você olha, vê o que tem, monta o seu prato na sua cabeça, já nesse, ah, então hoje eu vou escolher, a minha proteína, e a mesma coisa que eu falei ali da proteína, você vai no buffet, você olha as proteínas também, tá? Júnior, isso não é coisa pra se falar aqui, na live, meu Deus do céu, pior que é, gente, não tinha que deixar o feijão de molho, não me fez tão bem depois, e porque eu comi demais também, na verdade, o principal foi porque eu comi demais, voltando aqui pro assunto, não me desconcentra, Júnior, coitado, equilute, já me desconcentrou tudo, da proteína, mesma coisa, proteína, você vai olhar as proteínas que tem, você tem lá, você pode olhar assim, ah, pô, tem uma carne de panela, mas você pega, a carne não é pedaços gordos, não é uma costela ensopada, né? mas você olha lá, poxa, frango empanado, você fala, ah, frango, peito de frango, aí você vai lá e pega o peito de frango empanado, aí lascou com tudo, então, olha também as proteínas, e analise, às vezes é uma bistequinha, uma bisteca de porco, a bisteca de porco é o longo, se ela não tiver, ou se ela tiver, você tira aquela capinha, aquela gordura de fora, e se for uma bisteca grelhadinha, que você vê que ela tá, né? Que ela foi feita numa chapa, numa coisa assim, é uma opção muito melhor do que um frango empanado, então, analisar, se for uma carne de panela, você viu que a carne de panela tá magra, ou uma carne assada, que você percebe que é uma carne mais magra, então, analise as coisas ao seu torno, pense primeiro, e não faça no automático, porque se você fizer no automático, você vai pensar na sua cabecinha, você não vai pensar com a consciência, você vai usar a sua mente, e aí você cai na cilada, né, Bino? É, a gente come muita carne de porco aqui em casa, e as pessoas acham que, às vezes, o porco não pode, principalmente, compra filezinho de lombo, né? Que tem pouca gordura, o filé mignon suíno, gente, ele tem menos gordura que o peito de frango, e muitas vezes, a gente pega ele em um valor muito acessível no mercado, que nem a maioria das pessoas desconhece, filé mignon de suíno, é uma delícia, e, meu, ele tem 3 ou 4 gramas de gordura só, é muito baixo, ótima opção, tá? Pra você colocar na sua dieta, pra ter uma coisa diferente de comer, não precisa ficar só na carne moída, no frango, e nas carnes, assim, tem muita coisa que dá pra variar, e ficar também precinho legal pra você. Então, analise e pense, use a consciência pra você não cair na cilada de mente, tá? Da mente, assim, mas então eu vou pegar cá só um, não, não, mas isso aqui tá dentro da minha dieta, e você, você tá mentindo pra você mesmo, não, não, mas isso aqui tá legal, não, 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 milanesa aqui junto, seja, né, pensa ali, beleza, se você for pegar, olha, eu falei, ah, pô, tá com muita vontade, quer pegar, pega uma bananinha ali milanesa, então, né, mas aí você diminui um pouquinho mais seu carbo ali, pega bastante salada, tua melhor proteína possível, e você já sabe que você tem que dar uma seguradinha nas outras coisas, tudo cabe dentro de uma alimentação saudável, desde que seja usada a consciência, e que você tenha o conhecimento do que você está fazendo, senão você vai acabar caindo na cilada, vai achar que tá fazendo certo, e tá pisando na bola, tá, e isso é, é muito, tipo, é muito fácil de você, ah, que eu sei na canela, gente, muito fácil de você cair nessa cilada, tá, então, hoje o principal é isso, quando você vai fazer em casa, atenção no que você vai fazer, escolha os melhores ingredientes, as melhores coisas, procure saber, como eu falei, o que, o que vai mudar, mudar você, é através dos pilares, vou explicar pra vocês como fazer isso, usando os pilares do, como funciona, como eu uso isso, de forma efetiva, pras alunas do curso, lembrando que vai haver turma, agora em maio, para o programa Magra Estarada, num novo formato, onde a gente vai, estar em grupo, super legal, né, que a gente tem um incentivo, uma da outra, e pode se ajudar, eu vou ajudar, eu tava ajudando vocês, e dando um desses pilares, que é o conhecimento, por quê? Porque quando nós falamos em emagrecimento, nós sabemos o que tem que fazer, né, como que funciona, eu sempre falo que é uma base, igual um tampo de uma mesa, a base de uma mesa, é a base, então, você sabe que você precisa, alinhar a sua alimentação, a uma alimentação saudável, estando em déficit calórico, você precisa de exercício físico, precisa de um bom treinamento, um bom treinamento, e eficaz, eficiente, que dê resultado, e você precisa alinhar a sua mentalidade, todo mundo sabe, né, que quem que derruba a gente, muitas vezes, é a nossa mentalidade, é a nossa cabeça, ela precisa mudar também, então, são essas três bases, alimentação, exercício físico, e a mentalidade, mas o difícil é como fazer isso, com tanta coisa em uma vida, e tanta coisa para saber, e aí, que eu desenvolvi um método, que, onde a gente trabalha, os quatro pilares, porque aqui está o tampo de mesa, sem pilares, essas mesinhas, esses tampinhos, eles caem, ele não vai ficar firme, então, aí, a gente trabalha com os quatro pilares, para manter, esse emagrecimento, sempre, sempre em dia, ou seja, emagrecer, alcançar o seu resultado, definir o seu corpo, e manter, porque aí, depois, minha querida, nada mais, vai fazer, essa, esse tampo de mesa, essa base, cair, porque você vai ter, os quatro pilares, apoiando, entendeu? E como que a gente faz isso? Trabalhando os quatro pilares, todos os assuntos, tudo que envolve alimentação, exercício físico, e mentalidade, nós trabalhamos com os quatro pilares, muitas vezes, a gente vai usar mais de um deles, para, desenvolver, aquele assunto, ou aquela dificuldade, aquele gatilho, envolvendo a nossa base. Então, os quais são esses quatro pilares, que mantém, a nossa base, alimentação, exercício físico, e mentalidade, firme, de pé? São, primeiro, conhecimento, conhecimento, já ouviu a frase, conhecimento é poder? Conhecimento é poder. O conhecimento, de saber o que realmente funciona, e se, conhecer o que vai dar certo, o que não vai, e quais são as pegadinhas, quais são as partes técnicas, é muito importante, tá? E essa parte, é a parte, que eu vou estar aqui, inteiramente, para ajudar vocês, que é a parte de conhecimento. Como eu falei, se tiver alguma coisa que eu não sei, eu vou pesquisar, e eu vou trazer para você saber, tá? Então, conhecimento é base. Conhecimento faz com você não cair em silada, faz com que os outros não te enganem, e faz com que você se mantenha firme, porque aí, você sabe o que você está fazendo. Nada na vida a gente consegue fazer benefícios, a gente não sabe o que a gente está fazendo, não é? Tanto no nosso trabalho, quanto qualquer coisa, se você não sabe o que você está fazendo, você não vai desenvolver alguma coisa boa, né? O conhecimento. Segundo, o autoconhecimento, é se conhecer, saber o que funciona para você, o que não funciona. Lembra o que eu falei no começo? Adequar aquilo para você. Adequar, descobrir o que para você é um gatilho. Ah, isso aqui não funciona para mim, não, isso aqui, isso aqui eu já percebi que isso aqui está me atrapalhando. Então, a gente trabalha o autoconhecimento, porque se conhecer também, autoconhecimento também é poder. É fazer com que você não caia, não repita, os mesmos, os mesmos, oh meu Deus, as mesmas coisas, as mesmas rotinas, os mesmos costumes, os mesmos hábitos, depois de se autoconhecer, porque o que acontece muito é isso, você está acostumado a baixo, você não está bem, você não está se sentindo bem, o que você faz, você não quer olhar para dentro, você não quer olhar para os problemas. E quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que olhar para conhecer, para se entender o que você gosta, o que você não gosta, o que te faz bem, o que não te faz, e aí você consegue se controlar muito melhor e resolver várias áreas aí, dessas três bases ali, que a gente precisa, autoconhecimento é tudo, maravilhoso. Terceiro, não tem uma ordem do mais importante para o menos importante, priorizar, priorização, quando você se prioriza, quando você prioriza algo, você não vai existir a frase, não tenho tempo, você vai dar um jeito de fazer aquilo da melhor forma possível, então priorização é indispensável. Aprender a dizer não para algumas coisas, para algumas pessoas, aprender a se olhar e se priorizar, isso é importante, isso não é bobiça, eu preciso disso, eu preciso fazer o meu treino, isso é importante, e você olhar, como eu brinco, às vezes assim, falar para o chefe, hoje desculpa, eu não vou poder ficar até mais tarde, por quê? Porque eu tenho que para casa fazer o meu treino e fazer minha comida para amanhã, se você quiser amanhã, eu venho mais cedo, mas hoje não vai dar, eu tenho um compromisso muito importante, ele vai dizer o quê? São o meu treino, entendeu? Isso é priorizar, isso é saber o quanto você é importante, e muita gente não tem a priorização, bota tudo, todos na frente, e não sabe priorizar a si mesma, tá? E nada funciona quando você não se prioriza, e o quarto, né, o quarto pilar, é a tomada de consciência, é a consciência, que é, para mim, como eu falei, não tem ordem de mais importante para menos importante, mas ela vira um jogo muito, para várias coisas na sua vida, o problema é esse, quando você vira a chave da consciência, minha filha, não dá mais para desver as coisas, e a gente começa a raciocinar, que é pensar de forma que fora da caixinha, não utilizando aquela bagunça que está na sua mente, aqueles hábitos antigos, aqueles pensamentos que você tinha, é realmente pensar de forma inteligente, parar, não que você não, será que eu estava pensando que nem de desburra? Não, não é? É que você primeiro não tinha o conhecimento, você não se conhecia, você não priorizou, e aí depois que você tomou a consciência, tudo está sempre ligado, então, o auto, meu Deus, a tomada de consciência é isso, é você analisar a situação, e aí você consegue, com o assunto de hoje, identificar quais pilares nós usamos aqui, hoje nós falamos de alimentação, falamos de uma das bases, e para, quando a gente fala em preparação de alimento, a gente utiliza dois pilares, a gente utilizou o pilar principalmente, demais da consciência, demais da consciência, unido ao pilar do conhecimento, porque aí, é analisar, ah, o autoconhecimento não entra, porque daí é o que eu gosto de comer, o que eu não gosto de comer, não, não necessariamente, porque isso aí é adaptação, não tem nada a ver, tá, necessariamente, não tem ligação direta, mas hoje os dois pilares principais, que foram utilizados, foi, o conhecimento, e a consciência, porque quando eu penso de forma consciente, no que eu vou preparar de comida, como aquilo foi preparado, o que eu vou colocar no meu prato, como eu vou fazer aquele alimento, ou eu pensar, poxa, igual do suco de laranja ali, se uma laranja tem 47 calorias, um copo de suco, não se faz um copo de suco com uma laranja, então, quando você para para usar realmente, a consciência, trabalhar, pensar aquilo de forma inteligente, de forma consciente, naquilo que você está pensando, é muito diferente, e o conhecimento junto, porque se você, não soubesse dessas informações todas, que eu te passei hoje, ficaria mais difícil, não tem como eu ter consciência, sem eu saber o que eu estou fazendo também, né, então, hoje, para você ver, como o método, realmente, ele se complementa, então, para mim, é certo, que se você usar, esses quatro pilares, a sua base, que é a sua alimentação, a sua mentalidade, o seu exercício físico, eles não tem como, como ser derrubado, eles não tem como, eles vão ficar firme de pé, porque a gente sempre, para qualquer coisa que você vai resolver, você vai começar a perceber, qual dos pilares você vai estar ativando, e eu vou estar sempre falando para vocês, principalmente para quem entrar agora no novo, na nova turma agora em maio, tá, no Magra e Sarada, o nosso 2.0, nossa nova turma, agora em maio, tá, não viu que interessante, como é a junção, hoje a gente usou os dois pilares principais, conhecimento, que é o que eu passei para vocês, e a tomada de consciência, que é pensar e analisar as coisas antes, então, é isso, seja consciente, na alimentação, você não é obrigado a saber tudo, mas o que você já sabe agora, você já consegue controlar, tá, então não se deixe enganar mais, na preparação de alimento, esse assunto, que é simplesmente primordial, porque como eu falei para vocês, é muito, você viu como é simples, você chegar, e você acabar com o seu déficit calórico, de 500, 600 calorias, por uma vacilada, por ali, uma alimentação, um almoço, que você exagerou, na quantidade de adição de gordura, mais um copo de suco, pronto, você lascou o seu, o seu, o seu déficit calórico, e você não entende, por que que não funciona, por que que você não emagrece, e você passa por um sofrimento, desnecessário, que você não precisaria passar, você poderia estar muito mais feliz, comendo muito melhor, né, vivendo uma vida super plena, tranquila, sem um sofrimento, sem uma data de, meu Deus, passar essa dieta aqui, eu vou voltar com medo do que eu quero, sendo que você não precisa, tudo cabe dentro da dieta, se você manter, a sua consciência, seu conhecimento em dia, com todas as ferramentas, que eu puder dar aí pra vocês, pra ajudar nisso, né, e eu espero hoje ter ajudado, alguém ficou com alguma dúvida, ficou alguma coisa aí, alguém quer perguntar, sobre esse assunto, Jennifer tinha entrado por último aqui, a Mari também, quando queria perder o fio da miada, então hoje, seria esse assunto principal, pra vocês não caírem mais, né, hoje, juntou a preparação de alimento, com também a questão do nosso, do não, né, do salvar o nosso rico dinheirinho, que pra mim, isso sempre importa, você pode tirar da cabeça de vocês, que, que alimentação é caro, né, viver de, comer saudável, isso tudo, eu falo que é comer saudável, ter uma vida saudável, que é dieta, aquela coisa que te restringe, parece que é um tempo, e você precisa viver isso, né, não é um sofrimento, é uma vida com hábitos diferentes, onde você realmente vai ter prazer ainda em comer, você precisa ter prazer em comer, você não pode só comer aquilo ali, blã, lógico que você não é uma criancinha, né, fica, fica o tapa na cara da noite, você não é uma criancinha, se você me disse que você não gosta de salada, nenhum legume, nem nada, aí me desculpa, né, lógico, você não é obrigada com uma coisa que você não gosta de jeito, maneiro, mas aí você dizer que você não gosta de nada, aí você não é mais uma criancinha, você é um adultinho, então tome vergonha na sua cara, e arrume esse paladar com um adulto, com uma pessoa que sabe o que precisa ser feito, né, fica o tapa na cara, sempre tem que ficar alguma coisa assim do gênero, pra dar um acorde em vocês também, que às vezes vocês tiram a paciência, então você precisa comer as coisas que precisa, mas você não precisa tirar o prazer de se alimentar, nunca na sua vida, e nem gastar horrores de dinheiro, tá bom? muito obrigada, muito obrigada, então, né, ai, que bom que você gostou, Fran, obrigada, minha linda, sempre, sempre, sempre presente me ajudando, né, obrigada a todo mundo que participou, que contribuiu aí, que comentou, né, as meninas aqui, a Leila que comentou bastante também, a Silvia, a Nay também entrou aqui, todas, todo mundo que entrou também, que não comentou, não, tem problema, todo mundo que passou e aqui, deu o seu oi, e curtiu, a Mari também que chegou no finalzinho agora, amiga, obrigado, tá, meu, muito obrigada, espero que tenham gostado, quem chegou depois, ou se não pode ficar, ficou um pouquinho aqui, saiu, né, vai ficar gravada essa live aqui, beleza, vou deixar gravadinha pra vocês, pra vocês verem depois, e também compartilharem, se você vê que tem alguém passando essa dificuldade, alguma mulher que tá passando esse sofrimento aí, vamos se ajudar, manda pra ela essa live, fala lá, segue a Camila, não viaja, você não precisa ficar comprando óleo de chão, de coco, sal do Himalaia, lá, lá, você só precisa saber o que comer e tal, então compartilha essa live, pra mais pessoas, fala com todo mundo aí, vamos ajudar essa mulherada, a ficar uma nação de mulherada magra e sarada, e já sabe, se você também conhece alguém que precisa dessa força, que tá precisando sair desse sedentarismo, acordar pra vida, qualquer outra coisa, e quer uma ajuda extra, prepara, porque agora, começo de maio já, tá, vai ser lançado, o nosso novo, o novo, a nova turma, né, que não é o novo projeto, é o Magra e Sarada reformulado, né, que vai ser assim, tipo, não tem como também você dizer que você não tem esse dinheirinho, porque uma pizza, já vou adiantar, uma pizza gigante, se paga a mensalidade do Magra e Sarada, tá, priorização, priorização, beleza, então é muito obrigada, gente, boa noite, eu fiquem ligadas, e não esquece de compartilhar esse vídeo, muito obrigada, um beijo, uma boa noite a todas, e até a próxima, tchau, tchau, minhas lindas, minhas lindas,